Deputada bancada CNRT Carmelita Muniz, já estou a questão da jornalista Sira Semana e do Parlamento Nacional, já foi deputada Sira CNRT, sim notificação tribunal relacionada ao caso com a baqueixa Maria Alcatiri. Deputada CNRT, informa, CNRT Rousseau Tribunal, atua nula notificação, também considera notificação tribunal. Deputada bancada CNRT Sira, na príncia requisitos balon. Código de Processo Penal, também não me diz a nulidade da notificação, e hoje em ano, eu já sou o conselho, ou depois em ano, eu já estou a notificação. Notificação, a gente não merece a nula, mas eu não merece o critério do Código de Processo Penal na practice. Notificação, e exemplo, notificação tem que ser entregue para a Emanãe, RACIC, tem que receber a assinatura do CIMRT, que será notificação. Também, a nossa notificação, e nós vamos mudar o cidadão bem, lá na minha posição, mudar o deputado com deputada. Então, o Estado tem que buscar, tem que entregar, tem que ir a cima. Lá, nós temos que ser a maneira de aparecer, a notificação vai ir à bancada da CNRT, com a agenda na rua, depois, a minha funcionária, que assina a agenda na rua, e será a sua fila, não é? Não é preencher os requisitos legais. Além de né, Presidente do Parlamento Nacional Aniceto Guterres declarar, e a parte será que sim o pedido rumo ao Tribunal, com a imunidade deputado Ruanuloresin Ida, Husi Bankada, CNRT. No processo de julgamento, se uso mais em parlamento, atual o levantamento de imunidade. E a carta ainda não se dá o guia, a carta ainda não se dá o guia. Agora, o pedido de autorização não depende do Ministério Público. O Ministério Público ainda não precisa de autorização, mas se ela precisa de autorização, de facto, 21 deputados, Ruanulores, mas se ela precisa de autorização, mas se ela precisa de autorização. O Parlamento, se eles são deputados, quando há um processo, tem que fazer imunidade, tem que fazer suspensão, ou seja, quando o tribunal usa mais, há esse processo. Por enquanto, não se dá o guia. Tribunal há uma notificação para deputado CNRT Ruanuloresin Ida, e a Semana Cotuc Liga Roqueixa Maria Alcaterinian. Conaba Desconfias Simo Suborno José Conoco Phillips. Fátima Pereira, Eliugayu, GMN.